Salve, 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 rapaziada, tudo certo com você? Eu vou começar esse vídeo já no momento Merchan, nessa tarde e noite de segunda-feira, né? KTO, aqui ó, tem até a agendinha aqui, kto.com, nossa parceira, melhor casa de apostas do Brasil e eu preciso comentar algo que acabou de acontecer comigo. Eliminatórios de Copa do Mundo, Portugal e Luxemburgo jogando. Tava ali todo receoso, cara, Portugal começa muito bem o jogo, vou botar dinheiro, vou botar dinheiro, vou botar dinheiro. Fiz uma grana legal, tá? E eu quero ver vocês ganhando essa grana comigo. Só utilizar o código 3 pontos e lá na KTO faz o cadastro, óbvio, porque a Eliminatória de Copa do Mundo é uma delícia pra se ganhar uma graninha. Tô falando pra vocês, hoje tem Espanha, amanhã tem Espanha, amanhã tem Brasil, amanhã tem Argentina. Então, assim, não perde essa oportunidade não. Daqui a pouco tá começando o Campeonato Brasileiro de volta, as principais ligas, eu acho que fica um pouco mais difícil. Porque nas eliminatórias você tem um desnível muito grande, sabe? Pô, Luxemburgo e Portugal. Aí você tem Espanha e Chipre. Tem que aproveitar, cara, esses gaps valem a pena demais. Agora começar a parte da informação, né? A gente deve ter no jogo contra o Flamengo uma dupla de meias, novamente o Atlético jogando com dois meias, muito interessante. E essa dupla de meias, ela vai ser diferente, talvez a primeira vez que comecem o jogo junto, muito provavelmente a primeira vez que os dois vão começar um jogo junto. E é uma dupla de meias formada por Bruno Zappelli e por Vitor Bueno. E eu quero começar esse vídeo trazendo alguns números aqui pra gente entender o impacto de Zappelli e Bueno e o impacto que pode ser causado por Zappelli e Bueno juntos. Números, obviamente, ali do Campeonato Brasileiro. Números que eu acho que dão pra entender como o Atlético ganha em questão criativa com esses dois caras em campo. Olha isso aqui, mano. O Zappelli, desde que chegou, ele jogou cerca de 175 minutos. Nesse tempo foram quatro finalizações, foi um gol e foram três chances criadas. Isso porque a gente não botou pré-assistência, por exemplo, no gol que foi contra o Santos. Mas vamos ficar. Foram oito participações em lances que acabaram gerando finalização. Basicamente, o Zappelli participou de um lance que gerou finalização a cada 21 minutos. Tá? Número que eu considero, pelo menos, expressivo. Aí você vai pro Vitor Bueno. Lembrando que o Vitor Bueno é o terceiro jogador que mais criou chance no Campeonato Brasileiro. Tá ali junto com o Lucas Lima. Tá ali na frente de uma galera absurda. Aí você tem o Vitor Bueno. 28 finalizações. O Vitor Bueno, dois gols. O Vitor Bueno, três assistências. E 36 chances criadas. A gente tá falando de um Vitor Bueno, que a cada 14 minutos, ele participa de um lance que gera finalização. Então, assim, já dá pra imaginar o que o Atlético, ele pensa com o Vitor Bueno e o Zappelli juntos. Ter muita capacidade de construir no meio campo. E eu acho que isso, querendo ou não, é um pilar do jogo do Wesley. Lembrando que o Atlético, ele deixe de ser o 11º time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro com o Paulo Turra. O Atlético chegou a estar na parte de baixo da tabela dos times que mais finalizam. E hoje é o 4º time que mais finaliza. Mas é sempre importante lembrar que é o 2º time que mais finaliza errado. Mas mesmo assim, vamos deixar essa estatística um pouco de lado. A gente tá falando de um Atlético criativo. A gente tá falando de um Atlético que vai jogar basicamente com 2 camisas 10. É aquilo, né? 10 mais 10 é igual a... Vamos entender. Eu espero que 10 mais 10 seja igual a vitórias. Porque pode passar um recado muito interessante pro Wesley. Que é, tendo o Vitor Bueno tendo a pele, eu acho que a gente tem tudo pra ter um grande time. Porque eu vejo o encaixe. E, por exemplo, eu acho que o grande momento do Atlético e do Vitor Bueno na temporada foi jogando com 2 meias, tá? Eu quero deixar isso claro. O momento ali que a gente tinha Vitor Bueno e Terence jogando juntos e se complementando muito bem. E qual era o encaixe que eu via de Vitor Bueno e de Terence? O Vitor Bueno baixando um pouco mais e o Terence sendo o cara de entrada na área. Sendo o cara de entrada na área. Sendo o cara de entrada na área. Finalizando mais. Fazendo mais gols. E agora, o que que eu vejo? O Zappelli sendo esse 8. Na seleção sub-23 da Argentina, o próprio Bruno Zappelli, ele foi o camisa 8 porque eu acho que é essa a função no meio campo do Zappelli. Ele não é o 10 de entrada na área, ele não é o 10 de fazer gols. O Zappelli, ele tem tudo pra ser o cérebro do Atlético. O cara que baixa, pode pensar numa bola longa, pode pensar num passe em profundidade, pode pensar num passe onde deixa o atacante correndo nas costas da defesa adversária. Sabe? Aquele passe pro atacante romper e bater. O Pablo era muito bom nisso, o Vitor Roque era muito bom nisso. Então eu vejo o Zappelli muito mais criativo. E o Bueno nesse encaixe, que já fez essa posição de baixar mais pra permitir que o outro tivesse mais à frente. Agora o Bueno é esse cara mais à frente. O Bueno passa a se aproximar um pouco mais do atacante. Vai ser o Pablo no jogo contra o Flamengo. Mas naturalmente seria o Vitor Roque. E você tem um camisa 10 pra cada lado, né? Eu acho interessante porque naturalmente o Zappelli vai jogar de um lado e o Bueno vai jogar de outro. nesse quarteto que joga atrás do atacante. Então, no lado direito, provavelmente a gente deve ter o Vitor Bueno interagindo a todo momento com o Madson. Botando o Madson pra correr. E no outro lado, você vai ter o Zappelli interagindo mais com o Coelho. O que, por exemplo, eu gostei muito de ver no jogo contra o Santos. Então você divide o campo e você vai ter uma peça com capacidade criativa nos dois lados. Uma peça com capacidade diagonal de fazer aquele passe por cima da defesa. Uma peça com capacidade de botar um passe mais difícil. Uma peça com capacidade de construir mesmo. Esses caras são os caras que são o último toque, né? Você fala muito na análise esportiva mais popular que o último toque é muito importante. Que o time tá indo bem até o último toque. E o Atlético precisa do último toque, ainda mais falando de um jogo contra o Flamengo. Que é um jogo que não necessariamente a gente vai estar no campo de ataque a todo momento. Não vai estar no campo de ataque a todo momento. Mas quando tiver no campo de ataque, você vai ter que ter essa eficiência de o último toque botar o seu companheiro na cara do gol pra que ele possa ser eficiente na hora da finalização e buscar o gol. Entendem mais ou menos o que eu tô falando? Então assim, ter Zapeli e Bueno é interessante pra caramba. Eu gosto muito da opção. É uma tentativa ousada de buscar os três pontos. Mas eu tenho uma preocupação. Acho importante a gente falar os pontos positivos. Destacar os números, mas falar os pontos negativos também. São dos jogadores que pressionam pior. São dos jogadores com menos capacidade competitiva. São dos jogadores que, cara, são muito bons com a bola no pé. Mas se não for com a bola no pé, eu acho que o Atlético pode ter alguns problemas contra o Flamengo. Porque é um Flamengo que vai dar um, dois, três toques. Vai romper uma primeira zona de pressão se eles pressionarem como eles costumam pressionar. Então, os dois juntos pode dar muito certo. O próprio Vitor Bueno, na época do Terence, já chegou a dar até umas indiretas em entrevista falando sobre ter um time um pouco mais propositivo, o que a gente não tinha na época do Paulo Turra. Mas a impressão que eu tenho é que vai depender muito deles pra dar certo, não com a bola no pé. Com a bola no pé, Vitor Bueno e Zappelli são quase certezas. Mas sem a bola no pé. Eu queria falar um pouquinho do Zappelli, cara. Porque... A gente tá falando que ele vai baixar mais e tal. É um Zappelli que vem de uma experiência muito legal da vida dele, né? É um Zappelli que tava com Messi. É um Zappelli que tava num momento... Ali, é o primeiro contato dele com a seleção argentina principal. Que, naturalmente, ele vai fazer parte mais e mais e mais vezes. Mas eu tô muito curioso pra ver como vai voltar o anímico do Zappelli. Pra ver como vai voltar a querência do Zappelli. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque acho que se voltam o Zappelli querendo muito... Aí foi o que a gente já tinha falado, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele entra e entra bem. Não tem mais desculpa, né? Porque a gente tá falando dos números aqui do Zappelli. Deveriam ser números até menores. Porque tem a pré-assistência contra o Santos. Tem o gol que o Vitor Roque tira em cima da linha. Contra o Galo. Então... Vai ser um reencontro do 10 do Atlético. Que passou pelo 10 da Argentina e o 10 do futebol mundial, que é o Lionel Messi. Pra... Voltar a ser titular. Voltar a ter espaço. É muito bom o jogador. Muito bom o jogador. E eu tô curioso. Porque eu acho que ele pode dar um retorno muito alto. Sabe? Eu acho que a experiência pessoal que ele viveu pode ajudar demais nesse sentido. Valeu, pessoal? Quero saber o que vocês acham dessa dupla jogando juntos. Informação aí. Os dois vão ser titulares. Adios. Tchau, tchau.